A vida do roteiro tem um tal de sorteio, né? Você está reencontrando um animal que conhece uma recordação muito boa hoje. É verdade, eu montei nesse touro, touro forasteiro da Seis Catolins. Montei nesse touro no começo do ano, na cidade de Mirestrela, e não fui muito bem. E ele me deu uma cabeçada, ele me desmaiou. E hoje nos encontramos de novo. E aí, o que a cabeçada foi por acaso, ele tem essa característica? O que muda hoje? O que você acha que fez errado aquela vez? O que você vai fazer hoje? É uma das características dele, é um burro que pula de prancha, torce bastante o lombo. E a maioria das vezes acerta os competidores. Mas eu estou tranquilo, estou focado, estou bem mais preparado. No começo do ano, não foi a minha volta, que eu passei um ano parado. E foi um dos primeiros touro que eu montei na minha volta. E eu tenho certeza que hoje vai dar tudo certo. Hoje, um boi desse tem que ir mais apertado, você é muito apertado sempre. Você muda o aperto de um boi para o outro na característica? O que você vai fazer hoje? Não, eu sempre monto mais ou menos do mesmo jeito. E é um touro que eu vou apertar ele um pouquinho mais. Para mim ficar mais bem perto da corda. É um boi que costuma deixar a gente muito para trás. Então eu vou apertar mais a corda e levar mais meu corpo para frente. Estar bem para frente nele, bem adiantado. Cercar qualquer pulo dele. Obrigado. Estanta Galo e a Fazenda Vai Querer já agradecem por você ceder o espaço da divulgação das empresas aqui. E já pedem para firmar um compromisso com você, Adaldo, para o ano de 2024. Elas estarão presentes e juntas no Festão da Popolina. E esse menino que vem agora. Ele é o turno que ele fez. O povo inteiro fica de pé na disputa final. Lá eu entreguei o título de campeão para ele. Ele é o Magno Alves, Santos Alves, de Santa Ana do Araguaia. Palá! Ele tem o coração de moeda do Oxi Scaturi. 15 pontos do campo. Campeão aí para a bola. Campeão alto alegre. Campeão e a falecida de Goiânia. Ei, Magno Alves! O João está com grande. Eu vi esse fórum de lá, Índia por Rama. Ele não é fácil não, mas é um boi que o Magno precisa porque está na bola com a organização. Vamos ver! Abriu! Abriu! O país trabalhando o alvo, espanhando o foraceiro, moeda do Scaturi. Pulando o picado, a xasqueando, quebrando o palco para ele, palco! Sem fé... Presidente do Dr. João César. Obrigado Dr. Gente de Magno por tudo, o grande João César. Com a Câmara Municipal de Vereadores, Leandro Arndim, muito obrigado a todos vocês, aos funcionários da Prefeitura. Parabéns! Só Deus pra pagar vocês! Alô, Jorge! Ô, Margo, não é uma questão de nota, não é uma questão de... Não é vingança, não é? Eu consegui vencer os magistrados. É um touro que, igual eu já te falei, me desmaiou, me deu uma cabeçada, né? E... Às vezes, pra muitos, às vezes eu podia achar que eu não ia montar nele, que eu tava meio receoso, e eu não. Fui pra cima, deu o meu melhor. Ele não teve um bom desempenho, né? Porque ele é muito mais pulador, ele não teve um bom desempenho, mas independente, da minha parte eu fiz, com fé em Deus, e deu certo, é isso aí. A saída dele é o principal também? É, aquela saída dele, ele derruba todo mundo aqueles dois pulos. Aí eu passei os dois pulos, ele ficou meio perdido. Mas aqueles dois pulos, e ele derruba os outros. E essa é a vida do cowboy, né? Enfrega boi duro, enfrega boi bom, enfrega boi... Caio duro, para no duro, para no mole, Caio do mole... É isso aí, Eugênio. Isso é a vida do cowboy. E a gente nunca pode é desanimar, deixar de ter fé em Deus. E graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus e dedicação. E o resultado é esse. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É